Boa tarde, eu sou Sabrina Damasceno e este é o Mistura Fina, um programa que nasce com a proposta ousada de pensar a nossa realidade, mas de forma leve, lúdica e na medida do possível descontraída. E eu conto com a sua ajuda, por isso a partir de hoje nós temos um encontro marcado todas as tardes aqui na Rede Minas ao vivo. Então, liga pra gente, manda uma mensagem, participe. E nesta estreia nós vamos começar falando da gente mesmo. Por isso eu quero saber, como você vê televisão? Você está me assistindo assim na TV, em casa, sentadão, lá no sofá ou no site da Rede Minas pelo computador? Ou então também no aplicativo do celular, de repente no busão, voltando pra casa? Como você assiste TV? É desta relação, você, eu, os nossos convidados aqui no estúdio, que a gente vai falar no dia de hoje. E por falar em convidado, a gente, se você não conhece, eu estou cercada aqui de colegas de profissão. Esse é o Chiquinho, Chiquinho da TV Muro. Chiquinho é ator, idealizador da TV Muro, né Chiquinho? Ator, já levantou, subiu no palco? Já, já subiu aqui, já está até mais alta aqui. Está até mais alta. Marcelinha, Marcelinha é repórter aqui na televisão, atualmente também apresentadora, né, do Opinião Minas. E presidente da comissão editorial aqui da Rede Minas. Isso mesmo. A Tati é designer, nas horas vagas, né, Tati é designer aqui na Rede Minas, porque ela também é diretora, produtora, editora do programa Coletânea. Isso, bastante coisa. Bastante coisa, pois é, pessoal. Mas eu queria saber então como que vocês assistem televisão hoje em dia. Chiquinho, por exemplo, há 20 anos atrás, você via televisão da mesma forma que você vê hoje? Ah, não vejo não, porque houve muitas mudanças, né? Até mesmo, Sabrina, por causa da questão da TV digital. Algumas casas ainda têm aquelas TVs analógicas. Por exemplo, eu fui me digitalizar há poucos dias agora, né? Tive com o Pronto Conversou que perdeu todos os canais. E eu vi que a televisão modernizou muito, né? Hoje você vê no celular, hoje você vê no ônibus. Qualquer lugar que você vá, você tem acesso às televisões. Antigamente não era assim, né? Eram pouquíssimas casas que tinham uma televisão colorida, né? As primeiras televisões eram preta e branca. Você chegou a pegar essa fase? Peguei essa fase, né? Eu peguei porque ali em casa as televisões preta e branca, a válvula, né? Então tinha que esperar esquentar para depois você ver a imagem na TV. Hoje não, em segundos. Você ligou, puf, já aparece. E, Tati, você... Vamos dar uma assistida então, vamos ver o... Você tem uma televisão. Você, além de consumir, você produz televisão, né? Vamos dar uma assistida, ver o que é que o Chiquinha pronta. Meu Deus, querido. Está no programa do Chiquinho. O programa que tem várias animações e várias produções. Boa tarde, Giseta. Boa tarde, Chiquinho. O que você faz aqui no programa? Uai, vem se tiver. Quer ficar bonita? Quero. Você vai começar a fazer esmalte, Giseta? Bom, bom, começo pela hoje. Vou passar a ver mesmo, tá? Tá bom. Se você não gostar, você fala, tá bom? É, minha cor preferida. A gente está gostando do esmalte? Ai, Chiquinho, está lindo. Hoje o nosso programa mostra as notícias da cidade que acontece. Vocês acreditam que as pessoas vêm para trás da igreja de São Francisco para fazer cacá? Que pouca vergonha. Fala, Jorge. O que você tem que falar sobre as pessoas que fazem cacá atrás da igreja? Boa noite, Chiquinho. Boa noite, telespectadores da TV Muro. Eu acho uma pouca vergonha as pessoas saírem de suas casas para ir atrás de um monumento histórico para fazer cocô atrás da igreja e lá também não só as pessoas fazerem cocô, mas também lá já está virando motel. A gente vai rodar e volta já. Tem mais matéria, irmão. Fala, Jorge. A igreja de São Francisco para filmar essa pichação, né? Que está aqui ao lado. O pessoal está fazendo o mundo aqui da igreja, né? E Mictório também, né? Nossa Senhora. E vamos terminar essa reportagem aí. Já tivemos a reportagem com outros colegas, né? Repórter Geraldo Magera para o Jornal Legal. E fique com Deus. Amanhã tem mais programação. Agora dá uma bonitação na China e vocês vão embora. Esse é o que é a transmissão. Tchau! Tchau! Às vezes penso que eu assisto TV Como o cãozinho que olha o frango rodar Que mais e mais saboroso de se ver Aguça cada vez mais meu paladar E aí, Chiquinho? Depois dessa denúncia, as pessoas pararam de fazer com o que foi atrás da igreja? Parou, Sabrina. Já até colocaram o grade lá. Colocaram o grade. Graças também à denúncia. É, a gente era sempre contra as coisas erradas lá. É uma igreja histórica. Então, a gente chamava a atenção da população até que conseguiram colocar as grades. E parou. Parou totalmente. Você já tinha ouvido falar na TV Muro, Tati? Não. Você já tinha ouvido, né, Marcelinha? Já tinha ouvido. Muito legal o trabalho do Chiquinho. Muito diferente, né? Acho que ele pode contar um tiquinho, né, Chiquinho? Como é que funciona pra quem tá em casa. Curioso com a matéria da grade. Pois é, o que é a TV Muro? Vamos ver, Tati. O que você acha que é a TV Muro? É uma TV que é projetada no Muro. Não vai arriscar, não. Não vai arriscar, não. Então, fala pra gente. O que é a TV Muro? Pois é, igual você acabou de falar, é uma televisão presa no Muro, né, lá de casa, há 22 anos. E as pessoas passam, ficam assistindo o nosso canal. É tudo simplesinho, né? Minha irmã mede audiência pelo buraco do portão. A gente vê quantas pessoas estão na rua, anota quem tá assistindo. A TV Muro é um veículo de comunicação para a comunidade de Sabará. A gente recebe não só denúncias, mas também recebemos... As pessoas dão uma sugestão de pauta jogando debaixo do portão. Escreve e coloca lá. Eu pego, levo a reunião de pauta com a minha família e a gente decide quem vai no Muro ou não. Não é no ar, no Muro. E aí, as pessoas conseguem conectar por ali, né, através da televisão no Muro mesmo. Você não consegue ver em outras casas. Então, há 22 anos, sempre foi assim, né? O pessoal vai, leva roupa para a gente doar pela TV Muro, a gente faz doação de agasalhos, alimentos não apressíveis. A TV Teli é um veículo para a comunidade do Morro de São Francisco, onde eu moro. E ela começou, tem muitos anos, você trouxe para a gente alguns objetos, né, relíquias? Vem cá, senta aqui comigo. Pode mostrar vocês, Sabrina. Vamos lá, senta aqui comigo. Tá. Vou mostrar para você aqui, porque eu não sei se as pessoas sabem da televisão, o meu pai passava filme no cinema. Meu pai era cinéfilo, né? E eu ficava na cabine do cinema. Então, quando eu arrebentava os negativos, aí eu levava lá para a casa e falava, mãe, eu quero projetar isso na parede. Aí eu fui criar uma máquina, não, essa aqui é uma réplica, né, de 1985. Mas era uma caixa de sapato, que tinha uma lente de um óculos, e aí você pegava o sol aqui, Sabrina, ó. Com o reflexo do... Com o reflexo do sol, entrava dentro da caixa, jogava um foco na parede, aí eu falava, mãe, puxa devagarzinho, a mãe ia passando os negativos e aparecia na parede. É uma coisa de cinema. Acho que foi com isso que eu gostei bastante dessa linguagem de TV e cinema. Não ia ser TV muro, não, Sabrina. Ia ser o quê? Ia ser cine muro. Cine muro. E por que a proposta mudou? Porque eu gostei mais da televisão do que o cinema. A linguagem do cinema é muito trabalhada, leva anos para ficar pronto o filme. E a TV muro é na hora. Você já gravou, já está lá, entendeu? Eu gostava muito disso, tudo rápido. E no início você usava uma câmera? Você já trabalhou com uma câmera dessa, Tati? Olha aí. Não, assim não. Olha, olha, foi assim que você começou, né, Chiquinha? Foi, com essa câmera, né? Essa aí eu troquei em duas cabras, dando leite. Trocou em duas cabras? É porque o meu sonho era ter uma câmera de verdade. As minhas eram de papelão, assim. Então você ficou sem leite para ter uma câmera. Para ter uma câmera e colocar o sonho no ar, né? De verdade. E a sua câmera? Qual foi o primeiro contato que você teve com a câmera, Marcelinha? Primeiro contato com a câmera? Chegou a ter uma dessa? Se não. Não, mas é bonita, hein? Eu gostei dela. Eu menti. Não era uma ideia. Não, a minha foi já uma... Na verdade, eu sou antiga também. Eu cheguei até a câmera de filme, né? Mas câmera de fotografia. A primeira câmera de vídeo que eu tive foi uma câmera semi-digital, mas na época não troquei em cabra, porque eu não tinha cabra. Não tinha cabra. Não tinha que trocar cabra. Mas troquei em umas coisas também, assim. Tive que juntar uma grana. Era a minha primeira compra, na verdade, assim. Meu primeiro bem foi uma câmera que fazia umas filmagens, assim. E profissionalmente, primeiro contato com a câmera? Com câmera foi aqui na TV, já foi aqui. E aqui, dependendo da troca, compensa, porque o Chiquinho estava me propondo aí uma contratação por chup-chup, né, Chiquinho? Quantos chup-chup você me oferecia para trabalhar lá na TV Muro? É que eu vou trabalhar, recebe chup-chup. Inclusive, a Luana está ali, a produtora também, ganha chup-chup. Minha mãe, né, que é produtora, também ganha os cinegrafistas, produtou muito. E teve algum momento que mais te marcou, assim, nessa história da TV Muro? Ah, foi ter caído em vários programas de televisão em rede nacional. Eu soube que você foi parar na Alemanha também? É uma história bem legal, sabe? O pessoal da Alemanha gravou uma história, que eu saí na Folha de São Paulo, na capa da Folha, e aí depois a TV da Alemanha veio produzir um filme com a gente lá. Foi bem legal. Passou na Alemanha. Mas você conseguiu entender o que eles estavam falando no VT? Porque... E se eles falaram mal de você? Pois é, eu não sabia, né? Eu deixei rolar. Você quer só amarrar. É, mas... Mas você rodou o mundo, né? Portugal. Essa revista de Portugal, né? Uma revista portuguesa. Até o título fala, a televisão mais pequena do mundo. E eu provo. Na nossa frente, só a Rede Minas. Aí, vocês, a menor de todas é nossa. É a menor de todas. Menor TV do mundo. Do mundo. Bom, a Tati tá ali caladinha, mas daqui a pouco a gente também vai falar um pouquinho da sua história, Tati, porque agora a gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco a gente conta mais um pouquinho da história dessas pessoas e a ligação delas com a televisão. Você aproveita, então, pra dar um pulo lá na internet, confere o trabalho da TV Muro e já dá um pulo também no que o Coletânea tem feito, porque daqui a pouco a gente te conta um pouco mais da história por trás dele. A gente volta já. A sociedade brasileira tem uma experiência fortemente da oralidade, da comunicação pela oralidade. Desde muito tempo, desde a importância da televisão, essa oralidade é uma oralidade audiovisual. Esse audiovisual tá na televisão, tá no smartphone, tá na internet. Hoje o maior tráfego de informação nos canais digitais é exatamente por meio do vídeo, né? Então, se a gente pensar que a televisão não tá mais restrita apenas ao aparelho de TV, a televisão se expandiu. A gente poderia pensar numa expansão da televisão, uma televisão com a possibilidade de permitir olhar pra longe, né? Ver a distância. Então, o jornalismo audiovisual permite ver a distância, ainda que em diferentes suportes, né? E acho que o grande desafio é que esse jornalismo que permita ver distante não se afaste das pessoas. Acho que o jornalismo de televisão tá precisando voltar a ter contato com as pessoas, com a rua, né? Não ficar tão distante. Às vezes as telas podem nos permitir ver longe, mas elas não podem nos separar das pessoas. A televisão de caráter comercial tem algumas perspectivas. O público interessa pra ela como audiência. Então, ele interessa que ele fique preso, de certa maneira, na grade de programação pra que renda pontos de audiência e que esse público possa ser vendido, né? Na forma de comercial. Pra TV pública, interessa o público como consumidor, não de informação de produtos, mas como consumidor de informações que façam dele um cidadão, né? Então, é por meio da informação da TV pública, e não apenas do caráter jornalístico, mas de shows, de entretenimento, de música, de cultura, que esse público se faz cidadão também. Então, é por meio da TV pública que se estabelece uma parceria com a sociedade. A TV pública tem esse compromisso com a sociedade. Esse compromisso vai não apenas com a informação correta, mas também buscar maneiras diferenciadas de trabalhar com a informação. Então, tentar ser criativo, tentar ser inovador. Um compromisso que muitas vezes as emissoras comerciais, como elas são agarradas na audiência, elas não podem fazer. Então, a TV pública pode inovar. Mas como fazer isso com poucos recursos, né? E aí o desafio é que a TV pública se torne efetivamente pública. Que a sociedade conheça a sua TV pública e que se envolva com ela, se engaje com ela por meio de parcerias, né? Mesmo de financiamento público, né? Pat, você já tinha pensado em trabalhar em uma TV pública? Você imaginava que um dia você ia trabalhar na TV pública? Não, porque quando eu despertei assim pra TV, por causa um pouco da MTV, que foi o meu primeiro contato com a TV, eu falei, nossa, tipo, isso que eu gosto, sabe? Então, assim, meu sonho era trabalhar na MTV, assim, eu queria ser DJ da MTV. Então, acabou que... Virou DJ na Rede Minas. Virei DJ da Rede Minas, sabe? Nem compara. Esse é o seu papel. Muito melhor. Marcelinha, é um desafio fazer TV pública, né? É um desafio, é um desafio e alguém tem que fazer, né? Que bom que somos nós, porque é um prazer também fazer TV pública. Mas o desafio é porque a gente tá num esquema muito comercial pra tudo, né? E pra TV não é diferente. Só que a TV, a informação, o entretenimento, ele é um direito do cidadão. Tanto quanto saúde e educação. Então, a gente tem direito de chegar em casa e receber informação, receber um material de qualidade, às vezes de entretenimento. Isso é um direito. Então, a TV, ela tá em outro lugar. Por isso que tem-se que fazer TV pública, né? A gente tem que fazer isso porque isso muda o jeito que a gente encara a dinâmica da sociedade como um todo. Então, não dá pra ficar só nesse lugar comercial. Vai além. Vai pra arte, vai pra educação. Tá em outros lugares também, sabe? E aí, cabe ao público, né? Participar, propor, igual lá. Tava incomodando a situação com a igreja. Propõe, né? E o público também participar aqui na Rede Minas. E cabe aos nossos profissionais também. Temos o jogo de cintura, né? Pra administrar, igual a professora Ilusca comentou. Os recursos são escassos, mas depende da gente. E eu imagino assim, a pessoa em casa deve estar pensando, ah, mas se os recursos são escassos, se é difícil fazer TV pública, ainda mais numa sociedade tão comercial, o que leva uma pessoa a se propor a fazer esse tipo de trabalho? No seu caso, esse livro aqui ajuda a explicar um pouquinho? Por que você veio parar na Rede Minas? Ajuda. Ele talvez não ajude a explicar porque eu vim parar, em alguns termos sim, mas tem uma história com esse livro. Na verdade, é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E eu, quando eu fazia jornalismo, eu tinha muita vontade de trabalhar numa emissora que eu ainda não sabia que se chamava emissora pública, mas eu sabia que era a Rede Minas. Pelo tipo de conteúdo que a gente, que a TV fazia na época, eu assistia, eu falava, bom, é isso aí que eu quero. E aí, quando eu fui fazer a prova de estágio, o nosso prédio antigo chamava Guimarães Rosa. E eu estava super nervosa porque eu achava que era a oportunidade da minha vida, assim. Né? Porque a gente não tem tantas TVs tipo a Rede Minas. Com a proposta eclética. Isso. E aí, quando eu cheguei, eu sou católica, então, às vezes, eu vejo uma igreja, faço o sinal da cruz. Vejo um santo, sinal da cruz. E na hora que eu cheguei na TV, que eu vi escrito Guimarães Rosa, eu fiz o sinal da cruz. De reflexo. E aí, eu comecei a olhar para o lado, tinha um tanto de gente, morri de vergonha. Falei, gente, estou fazendo sinal da cruz para o escritor. Para o escritor. Santo. Santo Guimarães Rosa. E aí, bom, enfim, entrei, fiz a prova, passei no estágio, depois fiquei na TV. E aí, coincidências ou não, porque o Guimarães fala que tudo é a ponta do mistério, nada é coincidência. A minha primeira grande reportagem foi no Sertão, num projeto relacionado ao Guimarães Rosa. E aí, foi quando eu comecei a fortalecer essa relação também com jornalismo ambiental, jornalismo social, socioambiental, né? De pequenas comunidades. Que é o que eu mais gosto de fazer hoje. Então, a nossa equipe super querida separou um trechinho dessa série tão especial. Vamos assistir? Bora. As estradinhas de terra nos levam a lugares onde não falta um café, comida feita no fogão a lenha e uma boa prosa. Um jeito de viver tão peculiar que há quem diga que o sertão parou no tempo. Mas será que essa tranquilidade significa atraso? O céu é talvez a paisagem mais simbólica do sertão. Sem grandes prédios, o horizonte se revela em toda a sua beleza. E cada nascer e pôr do sol é um espetáculo à parte. Mas muita gente ainda pensa que para se falar em desenvolvimento, é preciso que o sertão se pareça cada vez mais com a cidade e abra mão dessa paisagem. Quando as máquinas agrícolas começaram a derrubar o cerrado, alguns falavam que era o progresso chegando. Mas depois que a exploração do agronegócio teve início, essa ideia começou a mudar. Na década de 2000, a gente iniciou um projeto de desenvolvimento sustentável denominado Urucuia Grande Sertão. E daí começou as primeiras articulações para reconhecimento da região, do Vale do Urucuia. Para isso foi pensado um projeto de desenvolvimento territorial, com foco cultural, ambiental, sustentável. Que as comunidades pudessem viver aqui, só que gerando renda, tendo renda, fortalecendo a cultura local e sendo reconhecida regionalmente. Essa matéria aí, por curiosidade, quanto tempo que ela demorou para ser feita? Foi difícil produzir? Não, não foi difícil. Foi um desafio porque foi a primeira série que eu produzi e eu fiz a reportagem. E a gente ficava acampando, então tinha uma estrutura assim meio... Enfim, a gente teve que levar barraca, teve que acampar, era muita correria. Mas foi durante um projeto, que é uma caminhada de 10 dias, a gente ficou uns 7 por lá. E a gente ia acompanhando e foi muito legal. E quem quiser acompanhar a série completa está lá no canal do Jornal Minas. Está lá, Caminho do Sertão, no canal do Jornal Minas. E a TV Mura é muito difícil fazer, Chiquinho? É, igual eu falei, a questão do recurso, né? A gente tenta fazer o máximo que a gente está dentro do limite para gasto. Porque gasta, né? Você gasta câmera, você gasta fios, cabos, manutenção, uma câmera dessas para estragar de hoje para arrumar, é muito caro. Então, de qualquer forma, tem que ter recurso, né? Mas eu acho muito legal a gente participar desses lugares que a gente pode escrever, a Lei, o Rouanet, participar desses encaixes aí, para a gente fazer parte... É um apoio. ...de um projeto maior, para a gente fazer filme, seriados, né? Produzir um filme que eu quero fazer sobre o filme das lendas urbanas de Sabará. Então, tudo isso da TV nossa lá, tem que ter dinheiro, tem que ter... Tudo tem que ter dinheiro no mundo, né? Sem dinheiro não tem jeito, é muito difícil fazer TV sem dinheiro. E, Tati, para você, o que foi mais difícil entrevistar o Mano Brau, será? Foi. Eu acho que todas as entrevistas, assim, foram difíceis. Mas, então, você me conta daqui a pouquinho, vamos assistir um trechinho dessa entrevista? Ah, tá. E aí, coleguinhas, a gente está aqui com o Mano Brau. Através da sua música, você trabalha bastante a questão da autoestima, do pertencimento, sobretudo dos jovens periféricos. E que sua música, ela também traz coisas refletindo sobre o nosso tempo. Esse tempo de dilema, de desejo, de conquista, de conflito, de guerra social. Isso é bem, assim, o que você quer mesmo passar com sua música? Eu acho que toda vez que eu escrevo uma coisa que vem do meu coração e coisa da minha vivência, do dia a dia, da vida, dessa vida que a gente leva hoje, dessa vida lutada, né? Dessa vida competitiva do mundo moderno, automaticamente as pessoas identificam comigo, né? Você falou da autoestima. É coisa que o próprio compositor, às vezes, ele também não tem a autoestima alta, entendeu? Ele não está bem resolvido na vida, ele também é um ser humano em crise, em transição. E muitas pessoas estão, né, estão em transição também nesse momento agora, entendendo direito as coisas, entendeu? Você, assim, é uma das principais referências do rap nacional. Como que você vê isso, de ser, assim, a referência para os jovens rappers que estão começando agora, para os grupos, para todo mundo? Ah, eu vejo que o meu trabalho não foi em vão, né? E que eu não estava tão enganado, né? No começo era tudo muito incerto. Quando eu comecei com isso, nada era certo, nada tinha, assim, um... Eu não tinha tantas intenções, entendeu? A minha primeira intenção era sobreviver. Eu não sabia que ia chegar tão longe a esse ponto que você falou de ser referência e tal, pá. Tati, você estava tremendo ali na entrevista? Demais. Eu estava tão nervosa para conversar com ele, porque ele é meio uma entidade, assim, né? E eu estava muito nervosa. E aí, antes da entrevista, ele virou assim para mim, você quer uma água? Aí eu, quero, por favor. Aí ele foi lá, assim, estava no camarim dele, ele pegou a garrafa d'água, abriu, ele ainda me serviu a água. Fiquei velho, quando o Brown me serviu uma água. É legal quando a gente é bem tratado, né? Porque, claro, todo artista vai ter a paciência, tranquilidade. E, às vezes, as pessoas lá esquecem que a gente é humano, né? A gente tem ansiedade, a gente tem medo, vergonha. Eu sou muito tímida. Para quem eu tenho, assim, costume, assim, não parece, assim, vai falar, ah, você é tímida. Mas eu sou muito, muito tímida, eu sou muito travada. E foi parar na televisão. Eu fui parar na televisão. Igual eu. Eu acho que é um exercício para a gente trabalhar. Sou tímida igual Chiqui. Não é Chiqui? Timidez. Só tem tímidos aqui hoje. Mas a gente vai continuar essa conversa daqui a pouco, porque a gente vai fazer um rápido intervalo. Mas antes, a gente recebeu um recadinho de uma apresentadora muito especial, que costumava bater ponto por aqui, por volta desse horário. Vamos ver que mensagem ela tem para a gente. É isso aí, Sabrina. A gente está preparando um novo Brasil das Gerais, cheio de novidades, muito em breve, nas manhãs da Rede Minas. E a gente vai falar sobre saúde, qualidade de vida, educação financeira, economia familiar, comportamento. Vai ter dicas de culinária. Acho que o pessoal de casa vai gostar. Muito em breve, aí nas manhãs da Rede Minas. E a gente deseja toda a sorte do mundo para o programa Mistura Fina, para toda a equipe. Tenho certeza que todo mundo de casa também vai curtir muito. Um beijo grande para todos vocês e até breve. Estamos de volta e o Mistura Fina quer saber de você aí em casa, vocês aqui. A pergunta que não quer calar. A televisão vai acabar? Não. Não. Vai nada. Não. 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 Eu acho que, na verdade, assim, a TV, como o Chiquinho citou, né, naquela TV de antigamente, ela já acabou. Então, em parte, a TV acabou. Aquela TV que tinha a função exclusiva, detinha a exclusividade de ser aquela janela que mostra conteúdo audiovisual. Que muita gente fala que foi o tempo, o auge da TV, eu não concordo. Mas foi um tempo em que todo mundo ficava vidrado na televisão e que a TV dizia e aquilo era a realidade mostrada e isso já acabou. Já morreu. Mas eu acho que tem uma nova TV, que é uma TV que produz conteúdo audiovisual, que é o conteúdo mais acessado hoje pelas pessoas e que funciona como uma selecionadora da realidade mesmo, de o que pode ser mostrado aqui na internet. A gente tem um milhão de coisas disponíveis, mas o que pode ser interessante te mostrar? Então, essa curadoria é uma coisa muito difícil de ser feita e eu acho que as TVs fazem isso hoje, ou devem fazer cada vez mais, de uma forma construtiva, assim. Então, elas passam a produzir um conteúdo específico, com um olhar mais diferenciado. Acho que elas vão virar essa referência, assim. A TV está falando disso, então depois eu vou lá na internet procurar um pouquinho mais, aprofundar, assistir um material longo, comentar. Ah, mas a TV está te falando o que está acontecendo. Ah, o próprio coletânea, né, Tati? Ele já é feito muito pensado de uma forma diferente. Não é a TV tradicional, já é uma TV mais internet. O coletânea, ele é feito com pedidos do público, que a galera manda no Twitter, no Facebook, rola também no Instagram, a galera comenta pedindo. Então, eu tento respeitar muito, assim, o que a galera quer assistir. E eu acho... Então, essa interação é muito forte, muito presente. Sim, sim. E o pessoal pede demais, assim. Tipo, é assustador, assim, às vezes. Tipo, eu acho que de todos os temas que são recorrentes no programa, eu acho que só dois que não têm, assim, participação efetiva do público. Que é o de artistas independentes, que teve esse sinal de semana, que é para divulgar a cena independente, tipo, de Minas, do Brasil. E o de coletânea indica, que é uma playlist da equipe do programa para a galera conhecer a artista novo, para não ficar sempre ouvindo só, tipo, Beyoncé, tipo, Anitta. E as pessoas gostam de participar, né? De viverem que elas foram atendidas. É muito mais fácil do que antigamente. Não era tão simples, assim, né, essa interação. Conseguir falar, era difícil, né? Chiquinho, a TV Muro também fez essa migração, não foi? Foi. A gente começou a ir para o outro lado agora, as redes sociais. Porque hoje o maior domínio é as redes sociais. Então, eu sempre brinco com a Luana que está ali, a Lili que trabalha com a gente, o Jorge. É que a força também, não só da TV, como das redes sociais hoje, ganha o mundo, né? Você vê que a TV Muro, que a gente fazia no Mular, estava um pouco sumida, porque o pessoal está ficando muito na internet. Eu falei assim, então, a minha ideia é colocar a TV Muro na internet. E a gente fez com que o pessoal viesse para o Facebook, que é uma rede mais aberta, as pessoas podem entrar ali, podem compartilhar em tempo real. E foi legal. Então, hoje, a TV Muro está buscando esse conteúdo, assim, numa linguagem popular, né? E também no audiovisual, porque se a gente não trabalhar com as redes sociais hoje, a gente vai ficar fora, fica de fora. E é mais difícil ou mais fácil fazer TV antes ou agora com a internet? Ó, ficou mais fácil com a internet porque você tem programas de edição ao vivo, né? Que você pode colocar legendas, você pode fazer efeitos especiais na hora. Coisa que a gente não conseguia fazer. Pelo menos no meu tempo, não. Porque na TV Muro era só vídeo cassete, né? Então, você não conseguia colocar legenda, não conseguia fazer nada. E nas redes sociais, você baixa no plugin, né? Você vai e pega uns programas, Manicam, por exemplo. Você consegue dividir a tela. Você consegue entrar ao vivo com uma pessoa. Eu brinco a Luana, né? Em tempo real com a Lili. Então, a TV Muro hoje, nas redes sociais, está bombando. Está bombando? Está bombando. É a nossa linguagem, né? Está bombando. Que massa. No Facebook, é. Só entrar lá, na TV Muro Oficial, na nossa live, lá todas as noites. E eu criei um programa, Sabrina. Chama Programa do Povo. Porque é o povo que participa. Então, o programa tem que ser deles. E como é que é esse programa? O Programa do Povo é um programa que eu até brinco com a mãe. Mãe corre lá, não que manhã, tu dá aquela audiência. Porque você vê que é muito coraçãozinho, curtida. A Luana fica rindo. E aí, o Programa do Povo, as pessoas podem participar e fazer parte de um sorteio. Uau! Vocês estão muito chiquem. É, gente, sorteio. As lojas lá da cidade de Sabara, por exemplo, né? Meus amigos lá, as lojas, cada um dá uma coisa para o sorteio. Aí o pessoal, o dono de um armazém, aí dá uma coisa lá do armazém lá. O outro, uma padaria, dá um pão. E essas coisas que a gente ganha, dessas lojas e dos mercados, a gente vai fazer o sorteio. Sabrina, você sabe que com a internet isso ficou muito forte, essa coisa do regional, né? Porque houve uma... A proximidade, né? Exatamente. As pessoas querem a proximidade, estão numa cidade pequena, elas querem que a TV que tem, passe lá localmente, passe o conteúdo deles mesmos, que passe dos lojistas, de quem tá lá. Isso é muito legal, né? É um resgate. A gente tá falando um pouquinho dos rumos da TV, mas eu queria resgatar um pouquinho também a história. Vou lançar um desafio pra vocês. Um quiz. Vocês topam? Topam. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quando aconteceu a primeira transmissão de TV no Brasil? Precisa ficar preocupada, não que eu vou dar opções pra facilitar. Sou péssima em quiz. Opção A. Em 1945, foi a primeira transmissão de TV no Brasil. Opção B. Em 1950. E opção C. A primeira transmissão de TV no Brasil foi em 1955. 45? 50 ou 55? Chiquinho sabe. 55. 55? É. Todo mundo vai com o Chiquinho? Eu acho que foi 50. Eu acho que foi 50, mas eu devia lembrar, não lembro não. É. Foi 50. 1950. Em 18 de setembro de 1950, foram instaladas por toda a cidade de São Paulo, 200 televisores de tubo. A gente já... Você chegou a assistir televisão de tubo? Não. A nossa geração, sim. Eu disse mesmo. Pra que os brasileiros acompanhassem a primeira transmissão de TV no Brasil. As imagens foram feitas pela TV Tupi Difusora, canal criado pelo jornalista e dono do grupo de Ares Associados, a C. Chateaubriand, e responsável por comprar e importar dos Estados Unidos os equipamentos para a transmissão. Não era ainda mais caro? Puxa, imagina. Opção... Agora, a segunda pergunta. Qual o acontecimento marcou a história da televisão no Brasil em 1984? 1984. Opção A. Primeira exibição do programa Big Brother Brasil. Opção B. Inauguração da Rede Minas. Opção C. Fim da ditadura no Brasil. Qual o acontecimento marcou a história da televisão no Brasil em 1984? Inauguração da Rede Minas. Ah, presidente da comissão editorial. Outra boa, gente. Marcou mesmo. É isso mesmo. mesmo criada em 1984, a TV Minas tinha o objetivo, ainda tem, né? De promover o intercâmbio de valores, educação e cultura entre a população de Minas Gerais. Inicialmente, chegava a 33 municípios próximos ao centro do estado com retransmissão simultânea da TVE do Rio de Janeiro e tinha programação entre 18 horas e meia-noite. Aumentamos um pouco, né? Quase. Terceira e última questão. Vamos lá. Vocês estão bem? Está todo mundo acertando. Como a TV pública britânica, BBC, se mantém no ar? Opção A, imposto pago pela população via conta de luz. Opção B, recursos de patrocinadores. Opção C, repasse do governo. Como que a BBC se mantém no ar? Eu sei. E aí? Vamos, vamos, vamos. Então, peraí, vamos deixar eles arriscarem. Como que a BBC se mantém no ar? Você falou que é difícil manter uma televisão. E a BBC é uma televisão referência da TV pública, né? É por imposto da população via conta de luz, recursos de patrocinadores ou repasse do governo? Repasse do governo. Repasse do governo. Você acha que ele tem mais recursos para bancar uma BBC? Eu acho que é imposto. Você acha que é imposto? É. Vai, Marcelinha, você? Conta de luz. Por incrível que pareça. Não, não. Então, quem vai dar resposta é um VT que a gente vai assistir agora. Vamos ver o que a professora nos conta. A BBC é conhecida como uma televisão de qualidade, de referência, né? Para as televisões públicas do mundo todo. Desde que ela foi criada, lá nos anos 30, já houve um interesse, na verdade, de estruturar uma televisão que estivesse preocupada com o tripé, que é hoje o tripé que a gente conhece do serviço público, que é entreter, educar e informar. Ela se diferencia por essa busca de uma comunicação mais diversa, uma comunicação mais plural e uma comunicação que, na verdade, tenta fazer com que os telespectadores tenham outras experiências com o audiovisual. Agora, tem uma questão que é muito interessante, porque as pessoas se sentem um pouco donas da BBC. Por que elas se sentem um pouco donas? Porque elas ajudam a pagar a BBC. Então, o modelo de funcionamento, eu acho que é uma questão interessante. Na taxa de luz que as pessoas pagam, uma percentagem vai para o financiamento da televisão pública. Então, nesse sentido, a televisão se sente mais em sintonia com a sociedade, no sentido que ela tem que dar algo em troca também. E uma outra questão que aí é muito importante, eu acho que tem muito a ver com o que se passa no Brasil, é a questão da regulação. Ou seja, ela não está ali fazendo o que ela quer, mas ela está cumprindo com cadernos de encargos que balizam a atividade televisiva. Porque o modelo de televisão que a gente tem no Brasil é da televisão comercial. Então, como trazer esse outro discurso? Ou como trazer esse outro olhar? Eu acho que isso é uma batalha, ou é um desafio, na verdade, de trazer uma narrativa, que é essa narrativa da diversidade. E esse é o papel, é só a televisão pública que pode fazer isso. Tá aí, pessoal, o nosso papel, então, é trazer essa diversidade. E eu parabenizo todos vocês que fazem um trabalho tão bonito, tão difícil, mas que vale a pena, né? O programa de hoje vai ficando por aqui, mas eu convido vocês, depois a gente também colocar o link das redes sociais de cada programa, lá da TV Muro, para todo mundo continuar ajudando a construir, né? As TVs públicas e comunitárias. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E a gente se despede, então, lembrando que tudo isto aqui é seu cidadão, é seu cidadão. Então, nos ajude a construir uma programação de qualidade que seja útil e que te represente. Por hoje, então, muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro, combinado? Um forte abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.